O programa Saber Direito desta semana é com o professor Flávio Martins. O curso é sobre Direito Constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas de todo o Brasil. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Saber Direito. Eu me chamo Flávio Martins, sou professor de Direito Constitucional e Direito Processual Penal e estou aqui na TV Justiça falando sobre teoria da Constituição. E o tema da aula de hoje é estrutura e princípios da Constituição. Estrutura e princípios da Constituição. Veja, tendo a Constituição brasileira em mãos, a primeira pergunta que devemos fazer é como a Constituição é estruturada, como ela é dividida, quais são as partes da Constituição? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, e quais são os princípios que norteiam essa nossa Constituição? Quais são os princípios norteadores? E na aula de hoje, nós vamos estudar esses dois temas. Vamos responder a essas duas indagações. Comecemos pela primeira. A estrutura da Constituição. Como a Constituição brasileira é dividida? Como a Constituição brasileira é estruturada? Bem, direi para vocês que há três elementos essenciais. Há três elementos importantes da nossa Constituição, que vamos estudar no programa de hoje. O primeiro elemento é o preâmbulo. Vamos primeiro falar do preâmbulo, depois da parte permanente e depois do ADCT, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Portanto, a Constituição brasileira tem essas três partes importantes. O preâmbulo, a parte permanente e o ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Comecemos pelo preâmbulo. O que é preâmbulo? Pergunto para vocês. Como é que a gente pode conceituar preâmbulo? Exatamente o que é preâmbulo? Veja, preâmbulo é uma espécie de introdução. A palavra preâmbulo significa introdução, não é? E o preâmbulo da Constituição é isso. É uma introdução ao texto constitucional. É muito, mas muito recomendável que você abra a Constituição brasileira, a nossa lei maior, a Constituição cidadã, e leia. E leia o preâmbulo. Diz assim, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, e aí traz vários objetivos, vários princípios, e termina dizendo assim, sob a proteção de Deus, promulgamos a presente Constituição da República Federativa do Brasil. Esse é o nosso preâmbulo. A primeira pergunta que eu te faço é a seguinte. Então, preâmbulo, você sabe onde está, não é? Antes do artigo 1º da Constituição, lá no artigo 250. Lá está o preâmbulo. A primeira pergunta, meus caros amigos e amigas, é o preâmbulo é obrigatório? Toda Constituição tem que ter um preâmbulo? Será que toda Constituição tem que ter um preâmbulo? Veja, no Brasil, no Brasil, todas as Constituições brasileiras tiveram um preâmbulo. A Constituição de 1824, de Dom Pedro I, a Constituição de 1891, a nossa primeira Constituição republicana, Constituição de 1934, a Constituição de 1937, otorgada por Getúlio Vargas. Essa, o preâmbulo é até curioso. O regime da época, nós sabemos como era. E uma das frases do preâmbulo dizia, diante da ameaça comunista que assola o país, são necessárias medidas enérgicas. Veja, isso você encontra no preâmbulo da Constituição de 1937. E também tivemos preâmbulo na Constituição de 1946, 1967 e, claro, na nossa atual Constituição de 88. Todas as Constituições tiveram um preâmbulo. Todavia, não é obrigatório. O preâmbulo não é obrigatório. A Constituição, ela não precisaria de um preâmbulo. Não precisaria de preâmbulo. Tudo bem? É uma tradição, como eu disse, no direito brasileiro. Mas o preâmbulo não é uma parte obrigatória da Constituição. Agora, a pergunta mais importante que você tem que saber é a seguinte. O preâmbulo é considerado norma constitucional? Sim ou não? Será que o preâmbulo tem a mesma força de um artigo da Constituição, do artigo 5º? O preâmbulo é norma constitucional? Sim ou não? Bem, na doutrina, nós encontramos até duas posições. Autores entendendo que o preâmbulo tem força normativa, outros autores entendendo que não. Mas qual é a posição do STF? Qual é a posição do Supremo Tribunal Federal acerca disso? Atenção, meus amigos. O STF entende que o preâmbulo não é norma constitucional. Repito. Segundo o STF, o preâmbulo não é norma constitucional. E o que significa isso? Não ser uma norma constitucional, o que implica na prática? Bem, existem algumas consequências dessa frase mencionada pelo STF. O preâmbulo não é norma constitucional. As consequências, eu vou mencionar três consequências importantes, ok? A primeira consequência é a seguinte. Como o preâmbulo não é norma constitucional, como o preâmbulo não é norma constitucional, ele não é norma de repetição obrigatória nas constituições estaduais. Repetindo. Ou seja, as constituições dos estados não precisam copiar o preâmbulo da Constituição Federal. Não precisam copiar. Sabe quando o Supremo disse isso? Já faz um tempo. Faz um tempo, mais de dez anos. Quando foi elaborada a Constituição do Acre. Vou te explicar o que aconteceu. Quando a Constituição de 88 foi feita, foi fixado um prazo de um ano para que cada Estado brasileiro fizesse a sua própria Constituição. E cada Estado fez a sua Constituição. São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Sergipe. Cada Estado fez a sua Constituição. O Acre também fez. Só que na Constituição do Acre, havia uma diferença entre o seu preâmbulo e o preâmbulo da Constituição Federal. É que lá na Constituição do Acre, não havia a palavra Deus. Na Constituição Federal, o preâmbulo prevê a palavra Deus. Diz assim, olha, sob a proteção de Deus. E aí os Estados acabaram copiando essa expressão, sob a proteção de Deus. Exceto o Acre. É que o Acre e os deputados acrianos acharam que essa expressão ia ferir o nosso Estado laico, ia ferir a nossa laicidade. Então, diante desse cenário, não colocaram a palavra Deus. O que aconteceu? Um partido político, o PSL, ajuizou o Madin, uma ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que isso era inconstitucional. Que essa omissão da Constituição Acreana era inconstitucional, meus amigos. E o que o STF disse? O STF disse que o Acre não era obrigado a copiar o preâmbulo da Constituição Federal. Portanto, o Acre não era obrigado a copiar a expressão sob a proteção de Deus. Por duas razões. Primeiro, como eu já disse, o preâmbulo não é norma constitucional. E por não ser norma constitucional, não é norma de repetição obrigatória nas Constituições Estaduais. Ficou claro? Uma segunda consequência importante, aliás, uma segunda consequência muito importante, é a seguinte. Guarde essa informação. O preâmbulo não pode ser usado como parâmetro no controle de constitucionalidade. O preâmbulo não pode ser usado como parâmetro no controle de constitucionalidade. Como assim? Como assim? Eu te explico. Você nunca vai poder dizer que uma lei é inconstitucional porque ela fere o preâmbulo. Nunca diga isso. Ah, essa lei é inconstitucional porque ela é incompatível com o preâmbulo. Não, não diga isso. Como eu já afirmei para vocês, o preâmbulo não é norma constitucional. Então, se o preâmbulo não é norma constitucional, significa então que eu jamais vou poder dizer que uma lei é inconstitucional por ferir o preâmbulo. Preâmbulo, então, não pode ser usado como parâmetro no controle de constitucionalidade. E uma terceira e última consequência aqui do que eu acabo de dizer. A palavra Deus, que aparece no preâmbulo, a palavra Deus, não fere a laicidade do Estado brasileiro. A palavra Deus não fere a laicidade do Estado brasileiro. O que é laicidade? O que é isso? Laicidade é a característica de ser laico. Laicidade é a característica de ser leigo. Veja bem, veja bem. O Brasil é um Estado laico. O Brasil é um Estado leigo. Ou seja, o Brasil não tem religião oficial. O Brasil não tem religião oficial. Então, o país que não tem religião oficial é chamado de país laico, país leigo, Estado laico ou Estado leigo. Mas nem sempre foi assim no Brasil. Existem alguns países que nessa relação que há entre Estado e Igreja adotam um chamado sistema que é o chamado sistema da confusão. Existe, de fato, uma confusão entre Estado e Igreja. Você já deve ter visto isso. Estados em que o líder religioso também é o líder político. Esse é o sistema da confusão, que no Brasil nunca existiu. Mas o que já existiu no Brasil é o chamado Estado confessional. Estado confessional. Que existiu na época do Império, na Constituição de 1824, de Dom Pedro I. Naquela Constituição, segundo o artigo 5º daquela Constituição, o Brasil era um país católico-apostólico-romano. Portanto, o Brasil tinha religião oficial. As outras religiões até podiam ser exercidas. Até podiam ser exercitadas as outras religiões. Mas não em público. Não em público. Podiam ser exercitadas dentro de suas respectivas casas. Então, veja, o Brasil já foi assim na sua primeira Constituição. Já adotou uma religião oficial. Mas não mais. Não mais. Desde 1889, o Brasil não tem mais religião oficial. E, portanto, podemos dizer que o Brasil é um Estado laico. A pergunta é, e aquela palavra Deus que aparece no preâmbulo, porque termina dizendo sob a proteção de Deus, fere esse nosso Estado laico, retira essa nossa laicidade, e eu te digo que não. Não tira a nossa laicidade. Por duas razões. Por duas razões. Primeira razão, porque, como eu já disse algumas vezes no programa de hoje, o preâmbulo não é norma constitucional. Preâmbulo não é norma constitucional. E, claro, se não é norma constitucional, não tem como ferir a laicidade da Constituição. Outro segundo argumento bastante convincente é o seguinte. O preâmbulo fala de Deus, mas não define quem é Deus. Quem vai definir quem é Deus e qual sua presença é cada religião. Cada religião dará, portanto, o seu próprio conceito de Deus. Então, meus amigos, esse é o preâmbulo da nossa Constituição. É o preâmbulo. Como eu disse para vocês, o preâmbulo é essa introdução à Constituição brasileira. Uma espécie de carta de intenções. Uma espécie de carta de intenções. E, em resumo, o que mais você tem que guardar sobre o preâmbulo são essas quatro informações. Primeiro, segundo o STF, o preâmbulo não é norma constitucional. Segundo o Supremo, o preâmbulo não é norma constitucional. O que faz nascer em três consequências. O preâmbulo não é norma de repetição obrigatória nas Constituições estaduais. Segundo, o preâmbulo, como vimos, não pode ser usado como parâmetro no controle de constitucionalidade. E terceiro, a palavra Deus no preâmbulo não fere a laicidade do Estado brasileiro. Esse é o preâmbulo. Além do preâmbulo, a segunda parte que nós encontramos na Constituição, a parte maior, a parte enorme, é a chamada parte permanente. Parte permanente. Tem esse nome porque, de fato, ela tem uma duração indeterminada ou indeterminável, ela serve para ser eterna essa parte permanente. Ela vai do artigo 1º até o artigo 250 da Constituição. Do artigo 1º até o artigo 250. Portanto, a parte maior fala da estrutura do Estado, dos direitos fundamentais, do controle de constitucionalidade e de muitos outros temas. Essa é a parte permanente. Parte permanente. mas, veja, apesar desse nome parte permanente, ela pode ser alterada. Ela pode ser modificada por emenda constitucional ou revisão constitucional, que é tema, aliás, de um dos próximos programas Saber Direito em que eu estarei aqui com vocês. Mas a parte permanente, como eu disse, então é essa parte que vai do artigo 1º ao 250. E qual é a terceira parte da Constituição? Qual é a terceira parte? A terceira parte é o ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Logo após o artigo 250 da Constituição, nós temos o ADCT. A ADCT que começa pelo artigo 1º. Começa pelo artigo 1º. E a grande pergunta é a seguinte, o ADCT é norma constitucional? Ou será que o ADCT é como preâmbulo? Também não é norma constitucional? Cuidado! Diferentemente do preâmbulo, o ADCT é norma constitucional. Tanto é verdade que o ADCT pode ser alterado por emendas constitucionais. Pode ser alterado por emendas constitucionais. Já houve várias emendas constitucionais alterando o ADCT, alterando os artigos do ADCT. Mas atenção, o ADCT é sim um conjunto de normas constitucionais, só que são normas temporárias ou normas excepcionais. Ou seja, normas que valem por pouco tempo ou normas que se aplicam apenas algumas vezes. Mas o ADCT é sim norma constitucional. Tudo bem? E agora vejamos uma pergunta feita por um acadêmico ou feita por alguma acadêmica acerca do tema que nós estamos estudando no programa de hoje. Vejamos. Pergunte. Vamos ouvi-la. Olá, professor Flávio. Meu nome é Jéssica e eu gostaria de saber se os crucifixos nas repartições públicas ferem a laicidade do Estado brasileiro. Excelente pergunta, Jéssica. E é uma pergunta polêmica não só no Brasil. como no mundo inteiro. No mundo inteiro esse assunto é polêmico. O crucifixo nas repartições públicas. Veja, eu disse, Jéssica, que o Brasil é um Estado laico. Eu disse que o Brasil é um Estado leigo, não tem religião oficial. E como ficam os crucifixos? Porque os crucifixos representam um segmento religioso, o cristianismo. Mais especialmente o catolicismo, dentro do cristianismo. E será que os crucifixos ferem essa laicidade? Bem, como eu disse, o assunto é polêmico. Vou dizer o que a maioria vem dizendo. No Brasil e fora do Brasil. No Brasil, esse assunto já foi examinado pelo Conselho Nacional de Justiça, que examinou a existência dos crucifixos nas repartições públicas do Poder Judiciário. E o que disse o CNJ? O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, disse que a presença desses crucifixos não ferem a laicidade do Estado brasileiro. Não ferem a laicidade do Estado brasileiro. são, na verdade, uma manifestação histórica da cultura do país. Você não consegue mudar a cultura de um país imediatamente através de uma lei. Não é assim que funciona. A cultura também tem que ser preservada e a evolução cultural também tem que ser preservada. O mesmo também se aplica aos feriados católicos ou os feriados cristãos, como o Natal, por exemplo. Então, dizer que os crucifixos ferem a Constituição significa dizer que o feriado natalino também fere a Constituição, pois comemora o nascimento de Jesus Cristo. Portanto, meus amigos, o entendimento do CNJ adotado aqui no Brasil é que a presença dos crucifixos nas repartições do Judiciário não ferem a laicidade do Estado brasileiro. Fora do Brasil, as decisões vêm no mesmo de apasão. A Corte Europeia de Direitos Humanos, que examinou essa questão de crucifixos em escolas públicas da Itália, da Alemanha, de Portugal, chegou a afirmar que os crucifixos nessas repartições públicas não ferem a laicidade, porque não limitam de fato a liberdade de religião daquele estudante que está dentro daquela escola. volto a dizer, o assunto é polêmico, Jéssica, sua pergunta é bastante polêmica no Brasil e fora do Brasil, mas por enquanto prevalece o entendimento de que a presença dos crucifixos não retiram essa laicidade do Estado brasileiro. Tudo bem? Minha cara Jéssica, obrigado pela sua pergunta. Indo na sequência, meus amigos, nós que já conhecemos a estrutura da Constituição, temos que conhecer agora os princípios fundamentais, os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, princípios fundamentais. Onde eu encontro isso? Onde eu encontro? Os princípios fundamentais você encontra no artigo primeiro até o artigo quarto da Constituição. Do artigo primeiro ao artigo quarto da Constituição, você encontra os princípios fundamentais. Portanto, é o primeiro capítulo da Constituição, é o primeiro tema abordado pela Constituição brasileira, princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Devemos dividir esses princípios fundamentais em quatro, já que são quatro artigos que compõem esse primeiro capítulo, são quatro artigos. No primeiro artigo, o artigo primeiro da Constituição, vou começar falando dele, dentre outros temas, nós estudamos os fundamentos da República, dentre outros temas. Mas o que encontramos nesse importantíssimo artigo primeiro da Constituição? A primeira coisa que encontramos nesse artigo primeiro é o nome do Estado brasileiro, o nome oficial que nos foi dado. E o nome do Estado brasileiro é República Federativa do Brasil. República Federativa do Brasil. Meus amigos, um nome extremamente rico, já que pelo próprio nome, nós já sabemos qual é a forma de governo, a forma de governo republicana. Já sabemos qual é a forma de Estado, a forma de Estado é a forma federativa, somos uma federação. democracia, esse é o terceiro nome que nos foi dado, República Federativa do Brasil. Antes disso, já fomos o Império do Brasil e depois disso, os Estados Unidos do Brasil. Mas o nome atual, claro, República Federativa do Brasil. Além disso, lá no artigo primeiro, você encontra uma segunda coisa importante. O Brasil, no artigo primeiro, você vê isso, Brasil é um Estado de Direito Democrático. O Brasil é um Estado de Direito Democrático ou, se você preferir, na ordem que está na Constituição, um Estado Democrático de Direito. E o que é isso? Estado Democrático de Direito. Vamos por partes. Primeiro, somos um Estado de Direito. Um Estado regido pelo princípio da legalidade. Estado regido pelo princípio da legalidade. legalidade que se aplica não só para o Estado, não só para o administrador, mas se aplica para todas as pessoas. É claro que essa legalidade tem características diferentes. A legalidade aplicada para o Estado, a legalidade aplicada para o administrador é assim. O Estado tem que fazer aquilo que a lei determina. O Estado deve fazer aquilo que a lei exige. enquanto particular, ele pode fazer aquilo que a lei não proíbe. Aquilo que a lei não proíbe. Então, em resumo, temos então o Estado de Direito. Mas não é um Estado de Direito qualquer. É um Estado democrático de Direito. o Brasil é uma democracia. O Brasil é uma democracia. Democracia que vem do grego, não é? Democracia, o poder do povo. Poder do povo. Segundo o artigo primeiro, parágrafo único da Constituição, a democracia brasileira é chamada de democracia semidireta. Isso é muito importante, hein? artigo primeiro, parágrafo único da Constituição. A democracia brasileira é a democracia semidireta. O que é isso? Democracia semidireta. Democracia semidireta é, em regra, uma democracia indireta, ou seja, uma democracia participativa, a regra é essa. Então, quer dizer, o povo, ele, uma democracia representativa porque o povo, ele participa, ele toma suas decisões por meio de representantes eleitos. Então, em regra, é uma democracia indireta ou representativa. É a regra. Mas, há casos de democracia direta. Há exemplos, há exceções de democracia direta, como, por exemplo, o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular. Então, o Brasil é um Estado democrático de direito. Mas, o mais importante no artigo 1º da Constituição são, de fato, os fundamentos da República. E quais são eles? Os fundamentos da República estão nos incisos do artigo 1º da Constituição Federal. Tem vários incisos no artigo 1º, mas, antes de entendê-los, antes de estudá-los, guarde uma coisa. São os fundamentos da República. Ou seja, fundamento não é a base de algo, a base sobre a qual construiremos algo. Fundamento da República é a base principiológica sobre a qual construiremos o país. Isso é o fundamento da República. E quais são eles? O primeiro fundamento da República é a soberania. Soberania. Soberania que é a independência no plano internacional e a supremacia no plano nacional. Portanto, primeiro fundamento da República, soberania. Segundo fundamento da República, a cidadania. Cidadania que é a possibilidade de interferir nas decisões políticas do Estado. Terceiro fundamento da República, a dignidade da pessoa humana. Meus amigos, dignidade da pessoa humana que é uma norma-princípio tão ampla, tão ampla e dela nascem todos os direitos fundamentais. Todos os direitos fundamentais que você conhece decorrem da dignidade da pessoa humana, o terceiro fundamento da República. Quarto fundamento da República são os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Olha que interessante. A Constituição Brasileira prestigia não só o trabalho, a força do trabalho, do emprego, mas também a livre iniciativa, aquele que cria as situações de trabalho, aquele que cria as posições de trabalho, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E o último fundamento da República, o pluralismo político. O pluralismo político, que não é sinônimo de pluralismo partidário, pluripartidarismo. Na verdade, pluralismo político é mais amplo, é o pluralismo de ideias, é o pluralismo ideológico, que, claro, tem como consequência o pluripartidarismo. Amigos, esses são os fundamentos da República que você encontra no artigo primeiro da Constituição. O artigo segundo da Constituição Federal é um dos mais importantes, embora o seu tamanho seja pequenino. Mas vale a pena ler o artigo segundo da Constituição Federal. Ele fala da separação dos poderes no Brasil. Separação dos poderes. Alguém poderia perguntar, Flávio, como assim separação dos poderes? a expressão mais indicada é separação das funções estatais. Na verdade, o poder do Estado é um só, o poder do Estado é uno. Na verdade, o que nós dividimos são as funções estatais. A função de legislar, de administrar, de julgar, esse seria o nome ideal. E alguém poderia perguntar, Flávio, mas qual a finalidade disso? Qual a finalidade de separar as funções estatais? Eu te respondo. A finalidade é evitar a concentração de poder nas mãos de uma só pessoa, nas mãos de um só órgão. Já houve o tempo nas monarquias absolutistas em que o rei fazia tudo, legislava, administrava, julgava. Foi-se o tempo em que isso acontecia. Hoje, nós temos funções diferentes exercidas por órgãos diferentes. E no Brasil, lá no artigo segundo da Constituição Federal, você encontra esses nossos três poderes. Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Segundo a Constituição, segundo o artigo segundo da Constituição, são poderes independentes e harmônicos entre si. ou seja, nós temos, então, duas características, dois princípios expressos no artigo segundo da Constituição, a independência e a harmonia entre os três poderes. Esse é o artigo segundo de nossa Constituição. Mas há outros artigos importantes a estudar. O artigo terceiro da Constituição traz os objetivos da República. Objetivos da República e atenção, cuidado, não confunda objetivos da República com fundamentos da República. Fundamentos da República eu te expliquei. São aquelas bases principiológicas sobre as quais construiremos o Brasil. Esses são os fundamentos da República. Objetivos da República é algo diferente. é o que o Brasil quer lá na frente. É o que o Brasil espera no futuro. Onde queremos chegar? E os objetivos da República estão no artigo terceiro da Constituição Federal. Nos incisos do artigo terceiro da Constituição Federal. Um dos artigos mais bonitos de nossa Constituição e cuja leitura é absolutamente recomendável para todos. o que o Brasil quer, hein? Quais são os objetivos da República Federativa do Brasil previstos em nossa Constituição? O primeiro objetivo da República na minha opinião é um dos mais bonitos está lá no artigo terceiro inciso primeiro da Constituição é construir uma sociedade livre justa e solidária. Construir uma sociedade livre justa e solidária. é uma sociedade livre com todos os tipos de liberdade liberdade de opinião liberdade de religião liberdade de viver sociedade justa que cada um tem aquilo que lhe é de direito aquilo que é fruto do seu trabalho aquilo que é fruto do seu esforço e sociedade solidária que todos se auxiliem reciprocamente. Esse é o primeiro objetivo da República. Segundo objetivo da República garantir o desenvolvimento nacional garantir o desenvolvimento nacional e olha não é só o desenvolvimento econômico é qualquer desenvolvimento nacional desenvolvimento econômico desenvolvimento social desenvolvimento cultural portanto todo tipo de desenvolvimento depois terceiro objetivo da República um dos mais audaciosos erradicar a pobreza e a marginalização erradicar a pobreza e a marginalização a palavra erradicar que é sinônimo de acabar exterminar por fim a pobreza e a marginalização e num segundo momento tem lá no inciso 3 do artigo terceiro da Constituição reduzir as desigualdades sociais e regionais reduzir as desigualdades sociais e regionais desigualdades sociais a diferença a distância entre o mais rico e o mais pobre e as desigualdades regionais a distância entre as regiões mais ricas e mais pobres do Brasil e quarto e último objetivo promover o bem de todos acabando com a discriminação promover o bem de todos acabando com todo tipo de discriminação discriminação de sexo cor idade origem preferência sexual qualquer tipo de discriminação esses meus amigos são os objetivos da república como eu te disse um dos artigos mais importantes de nossa Constituição o artigo terceiro da Constituição Federal e antes de prosseguir vamos ver se se há alguma outra indagação de algum acadêmico ou de alguma acadêmica as perguntas estão sendo muito boas ouçamos a pergunta olá professor Flávio meu nome é Maíra Aparecida eu queria saber qual a eficácia prática dos objetivos da república previsto no artigo terceiro da nossa Constituição olá Maíra importante a sua pergunta eu acabo de explicar o artigo terceiro da Constituição ou seja eu acabo de falar dos objetivos da república e você me pergunta e qual a consequência prática disso e quais são os efeitos práticos disso bem eu te respondo Maíra já houve um tempo Maíra em que essas normas mais abstratas da Constituição já houve um tempo em que essas normas elas tinham pouquíssima parca eficácia prática mas Maíra estamos num momento diferente Maíra hoje nós vivemos no neoconstitucionalismo neoconstitucionalismo é aquele movimento você lembra Maíra o que é é aquele movimento surgido após a segunda guerra mundial e cujo objetivo principal Maíra é dar a Constituição como um todo a maior eficácia possível então Maíra o papel do intérprete da Constituição é tentar extrair ao máximo ao máximo a maior eficácia possível de cada artigo da Constituição de cada dispositivo constitucional aliás Maíra existe um princípio um princípio de interpretação constitucional chamado princípio da eficiência ou máxima efetividade que é isso o intérprete deve dar a Constituição a maior eficácia possível deve extrair de cada dispositivo constitucional a maior eficácia possível esse é o princípio da eficiência ou máxima efetividade então Maíra esse artigo terceiro da Constituição produz efeitos concretos produz alguns sim Maíra esse artigo terceiro mostra que o Estado deve caminhar nessa direção Maíra deve caminhar na direção de primeiro construir uma sociedade livre justa solidária significa que qualquer postura do Estado que vá de maneira contrária a essa direção é uma postura inconstitucional Maíra lembre-se de um dos objetivos da República que é erradicar a pobreza e a marginalização Maíra o Estado tem que cumprir tem que realizar políticas públicas destinadas a acabar com a pobreza destinadas a acabar com a marginalização o Estado tem o dever de fazer essas políticas públicas ou então no tocante a segunda parte do inciso terceiro desse artigo terceiro da Constituição Maíra o Estado tem que tentar reduzir as desigualdades regionais e sociais por exemplo a redução das desigualdades regionais Maíra nós encontramos naquelas chamadas regiões em desenvolvimento Maíra já ouviu falar de Sudã Sudene Sudeco a Sudã superintendência para o desenvolvimento da região amazônica Sudene a superintendência para o desenvolvimento da região nordeste e a Sudeco a superintendência para o desenvolvimento da região centro-oeste são organismos federais destinados a dar o maior desenvolvimento a essas regiões visando portanto reduzir as desigualdades sociais então em resumo Maíra essas normas também produzem efeitos os objetivos da república também produzem efeitos é óbvio que são normas de natureza principiológica é óbvio que são princípios e portanto a sua abrangência é mais limitada a sua abrangência por ser mais ampla tem uma eficácia mais limitada mas tem uma eficácia sim o administrador tem o dever de cumprir esses objetivos mas para concluir o nosso tema da aula de hoje para concluir os princípios fundamentais da república federativa do Brasil falta analisarmos o artigo 4º da constituição e do que ele trata o artigo 4º da constituição trata dos princípios que regem as relações internacionais ou seja as relações que há entre o Brasil e os outros países e quais quais são esses princípios que regem as relações internacionais leia leia atentamente o artigo 4º da constituição que você vai encontrar todos eles ao todo são 10 princípios que regem as relações internacionais 10 princípios mais o parágrafo único que traz uma norma bem interessante que eu vou comentar com vocês 10 princípios mais um parágrafo único bem curioso os princípios que regem as relações internacionais são bem numerosos como eu disse e nós encontramos dentre eles os seguintes a independência nacional ou seja o Brasil nas suas relações internacionais é um país independente a prevalência dos direitos humanos ou seja havendo conflito entre interesses econômicos comerciais de um lado e direitos humanos de outro a constituição dá preferência aos direitos humanos prevalência dos direitos humanos portanto outro princípio importante defesa da paz defesa da paz o Brasil meus amigos em princípio é contrário à guerra é claro que a guerra pode até ser declarada quem declara a guerra é o presidente com a anuência do congresso nacional podemos até declarar a guerra mas não é a regra é a exceção o princípio que rege a relação internacional é a defesa da paz e para provar isso há um outro princípio no artigo 4º o outro princípio é a solução pacífica dos conflitos havendo conflito entre o Brasil e algum outro país tentaremos resolver esse conflito de forma pacífica é a solução pacífica dos conflitos outro princípio importante que encontramos lá no artigo 4º a igualdade entre os estados o Brasil considera que todos os estados são iguais não importa o seu poder econômico não importa a sua ideologia os estados são iguais é por isso que o Brasil defende a participação de todos os estados nos organismos internacionais e como a gente sabe alguns estados por razões ideológicas ou políticas ou econômicas são alijados de certos órgãos internacionais o Brasil é contrário a essa posição igualdade entre os estados outro princípio concional que rege as relações internacionais é a não intervenção o Brasil é contrário a intervenção de um país em outro por isso nos manifestamos de forma contrária a intervenção dos estados unidos no iraque há cerca de 10 anos o princípio que rege as relações internacionais é a não intervenção tem outros princípios importantes aí no artigo quarto a autodeterminação dos povos significa que para o Brasil cada povo é dono do seu destino cada povo é o dono é o criador do seu futuro e o Brasil não vai interferir nas decisões tomadas pelo povo de outro país se essa é se esse é o caminho que o povo quer traçar o Brasil não vai interferir nesse caminho escolhido é portanto a autodeterminação dos povos temos também outro princípio bem interessante cooperação entre os povos para o progresso da humanidade meus amigos essa é a solidariedade no plano internacional cooperação entre os povos para o progresso da humanidade todos os povos se auxiliando reciprocamente para o bem comum e mais dois princípios para concluir temos o repúdio ao terrorismo e ao racismo repúdio ao terrorismo e ao racismo são dois crimes gravíssimos que a constituição dá um tratamento mais rigoroso o terrorismo o terrorismo que é crime equiparado a hediondo e o racismo que é crime inafiançável e imprescritível racismo é inafiançável e imprescritível e último princípio que rege as relações internacionais é a concessão de asilo político a constituição brasileira prevê a concessão de asilo político aqueles que são perseguidos politicamente em seus respectivos países esses são os dez princípios que regem as relações internacionais e que você encontra no artigo quarto da constituição brasileira e além desses dez princípios eu havia dito você encontra também o parágrafo único ele diz o que o artigo quarto parágrafo único ele fala de uma meta que o estado brasileiro quer alcançar um programa que o estado brasileiro quer executar que programa é esse o artigo quarto da constituição diz que o brasil buscará a formação de uma comunidade latino-americana de nações então o brasil buscará a formação de uma comunidade latino-americana de nações um exemplo inicial desse sonho é o mercosul um exemplo inicial é o mercosul é claro que está longe de formarmos ainda uma comunidade coesa uma comunidade latino-americana de nações ainda está longe de acontecer mas o mercosul é um grande passo nessa direção veja um exemplo da vida prática um exemplo do dia a dia se você brasileiro quer viajar para algum outro país do mercosul que documentação você deve levar consigo passaporte visto não basta levar um documento oficial de identificação como rg por exemplo com o seu rg você consegue viajar para algum outro país do mercosul o que mostra então minha gente uma maior proximidade entre esses países da américa latina entre esses países que integram o mercosul e esse é o sonho é a meta prevista no artigo quarto parágrafo único da constituição não é à toa que ela é chamada também de norma programática a norma que fixa um programa para o estado tudo bem meus amigos então em resumo no programa de hoje nós abordamos dois temas extremamente importantes para você que começa a estudar a constituição dois temas importantes o primeiro tema foi estrutura da constituição como ela é dividida disse para vocês que nós temos três partes importantes da constituição que merecem ser estudadas o preâmbulo uma parte pequenina depois a parte permanente uma parte gigantesca que vai do artigo primeiro ao 250 e o adct o ato das disposições constitucionais transitórias disse que o preâmbulo segundo o stf não é norma constitucional e portanto não pode ser usado como parâmetro no controle de constitucionalidade não é norma de repetição obrigatória nas constituições estaduais e o preâmbulo ao falar de Deus não fere a laicidade do estado brasileiro parte permanente por sua vez vai do artigo primeiro ao 250 e admite alterações exceto em alguns trechos da constituição que são imodificáveis admite alterações e o adct é norma constitucional sim mas é norma constitucional transitória dispositivos constitucionais ou temporários ou excepcionais que portanto compõem essa última parte da constituição mas que seguramente é norma constitucional tanto que pode ser alterado por emenda essas são as três partes de nossa constituição e por fim depois de estudarmos aqui a estrutura da constituição estudamos os princípios fundamentais que regem a república federativa do Brasil são os quatro primeiros artigos da constituição estudamos o artigo primeiro que dentre outros temas traz os fundamentos da república como a soberania a cidadania a dignidade da pessoa humana vimos o artigo segundo da constituição com a separação dos poderes a constituição brasileira adota hoje a tripartição de poderes como vimos o artigo terceiro importantíssimo que traz os objetivos da república como construir uma sociedade livre justa solidária erradicar a pobreza reduzir as desigualdades sociais regionais dentre outros objetivos e vimos o artigo quarto da constituição que traz os princípios que regem as relações internacionais como cooperação entre os povos para o progresso da humanidade prevalência dos direitos humanos concessão de asilo político dentre outros tantos princípios que regem essas relações internacionais recomendo que você leia a constituição não só o preâmbulo da nossa constituição como esses quatro primeiros artigos da constituição brasileira você vai entender mais o espírito de nossa constituição o espírito que moveu o poder constituinte a elaborar essa nossa constituição de 88 essa nossa lei maior essa nossa lei mais importante de todo o ordenamento jurídico e esse foi mais um programa Saber Direito eu espero você num próximo programa até a próxima tchau tchau tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br e você também